Fala galera, se você quer uma arma que chama atenção, que faz barulho e que atira bem É essa aqui que você vai pegar, M45 da Ares Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft aqui na ilha do governador Conforme combinado, depois de cada jogo, eu vou fazer um review pra vocês do equipamento que eu usei Beleza? Essa daqui é uma M45 da Ares, uma arma muito curta, perfeita pra CQB Só que ela tem algumas peculiaridades, algumas coisas boas Primeiro eu vou falar do que eu achei dela em jogo, tá? Pra depois mostrar pra vocês um pouco das características dela Enfim, vamos lá Em jogo, ela é uma arma que usa a BB de 25, tá? Se você usar 20 dela, ela vai até bem, bem regulada o hop-up Mas a 25 dá um peso, uma estabilidade maior Vocês devem estar ouvindo barulho do vento no microfone Que deve estar atrapalhando a gravação Isso é sinal de que a BB de 25, ela se perde um pouquinho, tá? Com o vento Mas ela de 28, ela não dá A não ser que você troque o handguard, tá? Mas ela é uma arma muito rápida, muito confortável Porque você abre o estoque, enfim, regula conforme você quer Eu indico muitíssimo pra lugares fechados, principalmente Essa arma, ela me parece ser menor do que a Harp 9 da G&G, entendeu? Ela tem uma grande vantagem nesse ponto, tá? Então, cara, ela é muito rápida, perfeita pra CQB e atira muito bem com 25 Não bota a BB muito pesada aqui porque realmente não vai dar jogo, tá? Com 20, ela até vai bem Sem vento, ela vai perfeita, certo? Vamos falar agora de algumas características dela, vamos lá O estoque dela, o estoque dela, ela tem os níveis aqui, ó Ela abre bastante pra você poder fazer a regulagem Porque ela fechada, ela realmente é pequenininha Talvez você tenha que abrir um pouco mais pra poder jogar com mais conforto Legal também nessa arma que o estoque dela rebate Aí você vai falar assim, ah, Rodrigo, o estoque dela rebate pra ela ficar menor ainda Cara, na realidade não Porque o que que acontece? Se você rebater e achar que você vai jogar dessa maneira Você tá praticamente com uma pistola na mão Olha o tamanho disso Na realidade, esse estoque, ele rebate Que é pra desfazer a conexão da bateria A Alice, ela tem um probleminha que é o seguinte Se você deixar a bateria nela Ela fatalmente, ela vai comer a sua bateria toda Se zerar a bateria, pior ainda Você não vai conseguir salvar a bateria de lipo Então, esses conectores que vocês estão vendo agora Eles interrompem o uso da bateria pela arma A partir do momento que você abre, ele interrompe a bateria Mais uma coisa, esse Red Dot, obviamente, foi Eu coloquei, né, da mesma cor dela Esse aqui, particularmente, ele usa pilhas, né Ele faz uso de pilha, evitando a compra de bateria A pilha é muito mais fácil, você compra a pilha E vai embora pro jogo O gatilho, como eu falei pra vocês Que ela é bem rápida Gatilho reto e bem curto Característico da Alice, né E por isso, também pra CQB Com tiros muito rápidos E a chave seletora que vocês estão vendo Em safe, semi e full E ela também faz aquele mesmo estilo de todas as áreas De você colocar no aparelhinho lá da Alice Pra você fazer a programação da arma Pra colocar, por exemplo, em vez do semi, colocar o burst e o full Ou ter o semi e o burst e não ter o full Enfim, você escolhe E a última, além do magazine, né Que o magazine é próprio dela Se eu não me engano Existe um magazine que ele é compatível Eu não me lembro qual era Mas esse da Alice é um pouquinho complicado de achar Ele também tem um magazine pequenininho Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse magazinezinho aqui é o estilo de bloco Obviamente cabe menos bebê que o outro Mas também é da Alice E pode ser usado pra essa arma E o melhor dela Uma característica muito importante Esse handguard pode ser trocado Esse anel preto que vocês estão vendo aqui Se você puxar ele pra baixo Você tirando aqui esse handguard inteiro Você tem a opção De colocar aqui um outro handguard maior Transformando essa arma pequena Numa arma média Ou até numa arma grande Tipo, vou dar um exemplo De uma KM Ela pode chegar a uma KM11 É só você achar um handguard Que seja grandão E que faça ela aumentar de categoria É uma arma muito versátil Como você vê Da maneira que tá pra campo pequeno E se você conseguir comprar Não é qualquer handguard, tá É um handguard próprio Para esse tipo de arma Então você tem que procurar Pra poder achar o que cabe aqui Não pode qualquer coisa Você tendo dois Esse mais um, por exemplo Você tem uma arma que você pode usar Em todo o meio Beleza? Espero que tenha respondido alguma pergunta de vocês Tirado algumas dúvidas E eu indico o M45 da Aris Esse review rápido aqui Fim de jogo E é isso Não deixa de se inscrever no canal De compartilhar o vídeo Comenta que é muito importante Se ficou alguma coisa que eu não falei Pergunta aí No campo de perguntas aqui E a gente se vê No próximo vídeo Um abraço pra vocês E tchau E aí Fui 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 Não sei Quem vai dizer se ficou bom ou só É, esse vento Esse barulho Ah, o vento não O vento não ficou bom Então, a gente testou na frente Exatamente A porradinha foi sem querer Bem-vindo à Arte da Guerra Arte da Guerra PNL estilo Hollywood James Bond é que esmeria em plano Do jogo que a massa ilude Tirando no escuro o afano Gerações perdidas criamos Corrupção e punidade Multiplicando danos Ignorância Vírus letal Protagonista da história